Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao quinto episódio de Days Gone. É isso mesmo? Quinto? É quinto. Quinto episódio de Days Gone. Nosso patchflix incrível. E se você quiser assistir mais, não esquece que no topo da descrição tem o link da playlist pra você não perder nem os episódios anteriores e nem os próximos, certo? Neste exato momento eu tô fugindo. Porque eu preciso colocar a vinheta do patchflix. Mas tá muito perigoso. Cacete, bate a moto. Que merda. Cadê? Meu alçapão. Minha escotilha. Tá ali, ó. Vamos lá. Bom, bota a vinheta aí, mano. É, já, mas voltamos agora um pouco mais calmos. Eu me joguei aqui que era mais pra começar o vídeo mesmo e mostrar pra vocês a situação. Neste exato momento temos a missão de caça-recompensa aqui. E temos aqui nesse canto a missão da história Eu Lembro da Sarah. É o seguinte, eu tava indo, eu ia começar esse vídeo mais perto da missão. E por que eu vim pra cá no final das contas? Porque no meio do caminho, obviamente, uma horda me perseguiu. Uma horda gigante, devia ter uns 200 zumbis. E aí eu decidi dar esse break aqui. Eu não vou nem enrolar muito, não. Porque no final das contas a gente tá bem. Só que aqui é o caminho da horda. Então eu vou ter que procurar uma saída na qual eu consiga evitar este caminho merda. Eu acho que eu consigo passar pelo cantinho aqui, ó. Eu acho que eu consigo, mano. Vamos ver se eu consigo. Pera aí. Pô, é isso que eu precisava mesmo, né? Boa, beleza. Matar zumbi assim danifica a moto, né? Então a gente tem que meio que evitar. Tchau, tchau, tchau. Boa. Caraca, metiu o louco. O buzzer disse que eu preciso parar de vir aqui. Ele fica me perguntando do que adianta e eu acho que ele tá certo. Sei lá. Ele se machucou feio esses dias. A gente deu de cara com os reapers que torraram o braço dele e ficou bem feio. Eu invadi uma daquelas... Como é que se chama? As unidades médicas móveis e arranjei uns curativos pra ele. E eu espero que seja o bastante, sabe? Mas... No buzzer, ele diz que tá bem, mas eu acho que não. Pra mim, parece que ele tá na merda. O lance é... que a culpa foi minha. Eu arrisquei a vida dele por uma peça de moto. Uma porra de peça de moto. E nem adiantou o filho da puta do Copeland desmanchou a moto do mesmo jeito. Levei um ano pra montar aquela moto. Você ia gostar dela. Não é tão boa quanto aquela que eu te ensinei a andar, mas ela dava conta do recado. Você lembra daquele tanque que você pintou pra mim? Então, era a única coisa que sobrou da moto velha. E agora... também se foi. Assim que eu montar ela de novo... Minha moto, no caso. E o buzzer estiver melhor, a gente vai rodar pro norte. Começar do zero. Sabe, tem muitas lembranças aqui. Demais. Enfim. Eu acho que eu só queria te dizer que... Talvez... Eu não volte mais pra te ver. É isso. É, até porque se a Sarah estiver viva, ele acabou de desabafar pra uma pedra, né? Existe um argumento em não vir aqui vê-la. Beleza, vambora. A gente tem algumas missões pra fazer aqui pela região. Talvez eu esteja fora de conflito. Então, talvez eu consiga me mandar um fast travel pra cá. Vou ficar no bico do corvo da gasolina, mas tudo bem, porque ali onde eu tô dando fast travel tem combustível. E eu tô fazendo isso exatamente pra chegar na missão com combustível, porque deu pra ver ali na descrição da missão que eu preciso estar com a moto. Então, eu creio que combustível também será necessário, né? Eu não ia começar esse vídeo direto. Na verdade, eu comecei a gravar em sequência. Por quê? Porque a princípio, a minha ideia era... Como que tá isso aqui, mano? Não vou arrumar dessa vez, não. Caralho, que rápido, né? Beleza. Vai fazer a caçadora de recompensa. Aquilo que eu falei pra vocês. Pelas minhas contas, deve ter umas 12, 14. E lembrando, se você tá assistindo até aqui, se você gosta da série, se você quer que ela continue, é muito importante que você deixe like, se inscreva no canal, deixe um comentário bem bacana aí. Isso me ajuda pra caramba. Certo? E como vocês sabem, eu vou fazendo várias perguntas durante o episódio. Vai respondendo, pode soltar vários comentários separados. Não precisa ser o mesmo comentário. Depois eu sempre vou lendo e eu lembro o que eu perguntei e tudo mais. Tá bom? Então, me ajuda pra caramba no desenvolvimento da série e de novas séries além dessa também. Certo? Bom, vambora. Estamos conseguindo 1% de gasolina. Foi exatamente o necessário. A gente vai jogar aqui, fazer essa missão que deve ser suave e depois a gente vai lá pro acampamento que ela tem o equipado para rodar, que é falar com a Tuka a missão. Eu queria muito fazer a missão pro Cooper pra subir meu nível lá no outro acampamento também. Ok. Dá pra dar uma segurada. Vou dar uma encostada aqui. Eu não lembro como eu tô de munição. Eu acho que eu tô bem de munição, mas não custa garantir, né? É, eu tô bem... Tô realmente bem de munição. Vambora. Pra chegar ali e fazer mais essa missãozinha de caçador de recompensa, que é o salto, né? Nossa, faz tempo... Mano, eu grandei no começo do jogo pra fazer a campanha. Esquenta, galera. Vou voltar mais tarde. Terminar de queimar vocês. Pra qual lado? Isso aqui. Hacker, eu achei ele. Parece que ele tava... Parece que ele tava esperando alguém. Dick, não deixa ele escapar. Ok. Eu quero ele vivo. Mas que merda, Bucky? Vivo? Sumiram mais duas paradas. Preciso que ele diga onde escondeu. Ok, caralho. Beleza. Vou ver o que dá pra fazer. Tá, anda logo, barata. Onde é que você tá aí? Vem. Ainda tô aqui atrás, ô filho da puta. Tá, beleza. Tô resolvendo um jeito difícil. Barata, vai devagar. Eu quero conversar. Ah, é? Foi por isso que a W te mandou? Dá pra conversar? É, caralho. Se eu não quisesse te matar, você tava morto. Eu sei o que você fez com o Leon e a Alvarez. Cacete. Peguei, filho da puta. Boa, mano. É tranquilo. Pegar seia de bala, né? Nem tem seia. Eu podia ter dado porrada, mas toda vez que eu bato com a moto, eu me amava. E aí, barata? Como é que você tá, parceiro? Viu? Eu disse que não ia te matar. Dick, não. Não, não. Eu não fiz nada. Não, não foi isso que a Tucker disse. Acho que quando o Leon e a Alvarez fugiram com as drogas do acampamento, esqueceram de te avisar. Foi isso? Dick, não. Não, não, não. Me ajuda a entender. O que você tá pensando, cara? Cara, eu quero entender. Você pegou o que sobrou enquanto a velha não tava olhando? Dick, não tem nada aqui comigo, tá legal? Pode me revistar. Não, valeu. Não é meu trabalho. Vou deixar isso com o Alkai. Para o de horda, velho. Bicho, eu vou sair daqui de fast travel. Certeza. Mano, certeza, velho. Tem uma horda gigante ali. Eu vou sair no... Mano, você tava falando. Eu não ia começar o vídeo ali naquele trecho. Mas eu ia grindar um pouquinho antes de começar. Porque faz tempo que eu não grido no final das contas. Mas não tava me dando nada pra fazer no jogo sem falar naquela missão ali do... De ele conversar com a pedra da Sarah, né? Então eu precisei começar. Se você quer que ele continue aí assim, é melhor o Alkai se apressar e tirar a bunda da cadeira. Desligo. Abre aí, eu notei o dia todo. Tá legal. Abrindo o portão. Então... Por isso que eu comecei assim, meio que do nada, tá ligado? Tipo, porque eu não sabia o que ia acontecer na campanha, então eu precisava filmar. Eu falei, bom, já vou começar. Prontinho. Deixa eu consertar também, parça. Ok. O que não falta nesse acampamento aqui é dinheiro. O que você quer? Toca o trão. Preciso que você vá atrás de alguém. Ir atrás de alguém. O que aconteceu? Pessoa estranha, né? Logo depois que você trouxe aquela menina lisa, o Larson trouxe outra. O nome dela é Rosalyn. Uma coisinha frágil. Nós pensamos que ela daria conta do trabalho e ajudaria a aprontar o canal de irrigação. Ok. E... E daí? Ela sumiu. Saiu em busca de suprimentos com o Alkai. e mais um pessoal até aquele campo de refugiados abandonado da Nero. Sabe, eu acho que você já esteve lá. Então. Bom, eu sei qual é. Acha ela, Dick. Tem um bando de vagabundos e maltrapilhos que foram vistos por lá. Se eles acharem ela primeiro... Tá bom, tá bom. Ok. Eu vou ver o que dá pra fazer. Beleza, vambora. Todo mundo precisa trabalhar. Era o nome da missão. Tá ali do lado. Já abasteci a moto. Ela vai estar aqui pertinho. Então é isso. Eu não tinha missão pra fazer. E aí eu fui rodando até ela. Fui começar a live. Apareceu aquela caçadora de recompensa. E aí, Zeni. Tá com a mão limpa? Tem problema, piada. Com a limitação, né? Dos diálogos. E aí, tipo, eu via... Vou abrir o portal. Entendeu? Então, assim, eu precisava começar o vídeo pra saber o que aconteceu na missão. E aí, como ele já teve a caçadora de recompensa, eu ainda não tenho certeza do que vai rolar. Fila da puta. Fila da puta, uma horda. Se tiver, aquela horda vai me dar muito trabalho, mano. Se eu não dar o jeito de me livrar daquela horda ali, vai dar muito trabalho. Te consente, eu chamando o Salome Hot Springs. Tuck, você tá aí? Sim, Dick, tô aqui. Aí, tô no lugar onde viram a menina pela última vez e parece que eles foram atacados por um bando. Se ela tava aqui, não tem muita chance de ela ainda estar viva. Se estiver, você acha, Eva. Desligo. Cara, uma coisa que eu não quero é... Ah, caralho, frenéticos. Tentando acabar com o máximo deles sem fazer barulho. Velho, não vai matar todos, não, mas... Não vai matar todos, não vai matar todos, não vai matar todos. Velho, não vai matar todos. Peraí, já deu certo. Ok, vamos dar uma olhada por aí. Ótimo. É a menina. O que temos aqui? Tipo, podia ser em algum lugar por aqui, né? Ah, eu comprei silenciador pra minha arma, tá? Não é fixo, ele quebra com o tempo. Ah, que nem a da pistola mesmo. Comprei lá no... Comprei lá no... No Alkai, lá. Na Tucker. Ah, deu também live? Quando acabou com eles. Coitados. Preciso subir, será? Ou o quê? Salve a Rose? Mas olha se ela subiu. Vamos subir. Aqui deve estar machucada, cacete. Rose? Rose? Rose Allen, né? Não! Não! Ô, 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 eu não vou te machucar, viu? Eu não tô com esses putos. Não! Não! Caralho, eu vim ajudar. A Tucker me mandou. Calma, calma. Eu disse que eu vim aqui pra ajudar. Não! Você tá com ela. Do acampamento de trabalho. Não, não. Eu tô com a Tucker. Eu... Eu faço trabalhos pra ela. Isso. Eles me fazem passar fome. Eu não segui as ordens. Então eles não me davam comida. Quer dizer, é um acampamento de trabalho. Todo mundo tem que trabalhar. Eu não sou escrava. Eu não vou voltar. Tá me ouvindo? Prefiro morrer aqui. Ok, 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 caralho. Anda logo. Até que ele faz a coisa funcionar. Mas, mano, escravisar, galera, não tem como, né, velho? Ai, meu Deus. Olha aí, mano. Ganhamos uma camuflagem nova. Vou mudá-la. Tem que eu for lá no Cooper. Vou pegar os itens que tem por aqui. Tô meio sem munição. Preciso abastecer a pistola. Mas tá tranquilo. Mano, o silenciador me ajudou a fazer essa missão com muita facilidade, né, velho? Olha aí. Tem vezes que o jogo nos surpreende, né? Ele não é tipo um jogo... Meu Deus, gente. Encheu os olhos. Mas até agora que ele é bem bonito, né, mano? A paisagem, tá? É bem legal. Dá bem essa impressão de grandeza, né, e tal. É melhor eu achar, no final dos contos, que pelo menos esse mapa eu acho ele pequeno. Eu não sei se ele vai ampliar pra uma próxima cidade, sabe? A minha expectativa é que dê uma ampliada, mas... Caralho, uma horda arregaçou mesmo, né? Deixa eu tirar esse... Venceador falando nisso. Cara, essa arma que eu comprei é bem boa, velho. Nada. Beleza. Ahn... Tinha mais alguma coisa pra fazer? Eu não lembro. Deixa eu ver se não tem oficialmente... Nossa, oficialmente não tem nada. Eu vou ter que ir até, sei lá. Vamos dar uma volta. Esperar o telefone tocar. Cara, que bizarro, velho. Não tem nada pra fazer no jogo. Como assim? Como assim? Como assim? É, manda ver, galera. Deixa aí. Os saqueadores não mudaram nada na minha vida oficialmente. Cara, que engraçado, velho. Oficialmente o jogo não... Não tá me dando nada. Vamos falar com a Tucker ali e ver o que acontece. Estranho, né? Porque oficialmente é assim, mano. Sem objetivos. É, vai ter... Vou ter que esperar. Daqui a pouco o Bullse vai ligar. Ou a Tucker. Alguém vai ligar, né? A hora eu tava por aqui, não tava? Tá. 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 São da policia? Tô munição. Eu tô sem munição pra pistola. Então, vou aproveitar. Ok. Tava precisando. Acho que já deu. Beleza. Aí, boa Pergunta bizarra Você faz ideia de onde eu posso achar um Ai meu Deus, peraí Esse diálogo não tinha terminado A menina que eu resgatei, eu tô tentando Achar um jeito dela se animar Ela mencionou que tinha um Merda, tem outra loja de presentes na cratera de Belmé Sei lá, talvez em Meryl Fox Tá bom, ok, valeu Missão liberada trouxe uma coisa Essa aqui Posso mandar aquele save rapidão Vou liberar o save Talvez, rapidão né Segura o triângulo na moto Em algum lugar seguro, obviamente O bagulho salva automaticamente Isso é muito maneiro Vambora Cara, a horda saiu Mais uma coisa que eu aprendi nesse jogo É que Não importa onde a horda tá Ela ainda existe em algum lugar, tá ligado? Em off eu acabei com uma horda Era uma horda pequena Deve ter, tipo, 70, 80 zumbis Foi muito difícil Porque, tipo, eu não tenho equipamento pra isso, tá ligado? Mas o cenário era tudo preparado Pra eu conseguir limpar aquela horda, tá ligado? Então eu consegui Foi bom Treinei e tal Mas acho que agora o meu personagem... Caralho, você é sniper, hein? Deu muita evisão de ficar de um sniper, mas ok Vambora Procurar pra gente pra mim Ele se envolveu com a mina, vocês lembram, né? Ele vê a semelhança dessa menina que ele resgatou com a irmã da Sarah Tucker Deacon St. John chamando Deacon St. John chamando aí da Tucker Dick, você achou ela? Sim, sim, eu achei E ela tá voltando aí Espera aí Você deixou ela ir embora? Sozinha? Ela pegou uma moto dos maltrapilhos Ela disse que sabia Sabia achar o caminho de volta Olha, ela não queria a minha ajuda Ah, puta que pariu, Dick Devia ter trazido ela de volta Mas por quê? Duck Hã? Algum problema? Algum motivo pra ela não querer voltar? Não Não, claro que não É que uma menina igual a Luz Ela não faz a menor ideia do que rola por aí Bom, sei lá, Duck Talvez ela saiba Desliga Cara, é que a menina não queria voltar E aí, mano? Beleza, eu faço uns jobs pra Tucker e tal Mas eu não vou ficar escravizando pessoas pra ela Tá ligado? Se a pessoa não quer voltar pro acampamento Um abraço Tá uma merda isso, né? Bem de boa Acampamento, querendo ou não É uma opção segura Eu acho que dentro desse cenário É uma merda Mas A véia abusa também É foda Ela cuida e abusa, né? O do Cooper é melhor O acampamento do Cooper é mais tranquilo Ficar lá no meio do mato A galerinha lá é bem de boa O Cooper é um cara maneiro No final das compras Sei lá, tipo Ele desmontou a nossa moto A gente ficou puto Ok Peguei já Mano, muito tranquilo Entrei Acho que não era pra eu ter achado a janela tão rápido Será que não era pra eu ter ficado dando volta? Entrei, peguei o negócio E vou lá entregar Vamos dar uma acelerada Pra ver as coisas acontecendo, né? Tá num momento Não, não tô mid game Não, não dá pra dizer que eu tô mid game Porque eu já tô quase masterizando uma das skills Caralho que As porcentagens não estão altas Pra eu saber Porque eu tô na metade do game Todas as minhas missões Deveriam, tipo Tá entre 50% Tem umas que tão muito abaixo Tem umas que tão muito acima Poucas tão muito acima Estranha Abra o portão Ele já apareceu Que é Não, não é Apareceu Um monte de barraquinha, quer dizer, é meio merda, mas é da hora. Caralho, o acampamento é mó aberto, mano. Fica maluco. Puta, e olha, ela de dia, ela tá trabalhando, então eu só falo com ela de noite. Ah, que situação de merda? E aí, mano? Essa ilha tá melhor, mano, sozinha na cidade? Que que você preferia? Trabalhar o dia inteiro e só descansar, ficar nesse lugar ou? Você me leva junto? Me leva pra Marion Forks? Olha, eu não posso porque não é seguro. Eu tenho que ir dormir. Eles nos acordam cedo pra trabalhar. Você dorme seguro, né? Ah, que difícil, velho, eu não sei. A princípio eu apoiava ela, mas também eu não curto esse jeito de fazer as coisas, tá ligado? Eu já arranquei ervas antes, é o nome da missão. E... Longe pra cacete, eu não tenho combustível pra chegar até lá. Nem até aqui, nem até aqui. Não, dá pra abastecer. Peraí, vamos lá, abastecer que eu faço um fast drive e a gente faz a próxima missão. Que situação merda, né, bicho? Não, mano, honestamente eu não sei, velho. De novo, vou fazer uma pergunta. Lembra daquele nosso negócio, pode mandar comentário à vontade. Pergunta é... Você preferia trabalhar o dia inteiro, que nem um escravo e... Mas, tipo, estar seguro à noite, na hora de dormir e tal? Ou você preferia, tipo, se virar, tá ligado? Essa mina tava doida, velho, ela tava sozinha na cidade, ela não... Você entende? Você vai falar que ela tava bem? Ela não tava bem, tá ligado? Tá fodida lá. E a gente trouxe ela pra cá, não, por mal, mas... Abastece, irmão. Vamos lá, fazer essa missão. Tô metendo fast travel em tudo mesmo, pra render missão o vídeo, tá ligado? Por isso que, normalmente, quando eu tô em off aqui, eu evito fazer fast travel, mas é gostoso de viajar pelo mapa do jogo. Você consegue pegar bastante coisa, bastante item e tal. Mas a real é que eu grindei bastante no começo, eu não imaginei que eu tava grindando tanto, porque agora, tipo, quase não tem mais grind pra fazer. Tem um ou dois negócios da Nero pra pegar, sabe? Tipo, melhorar um pouco mais a vida, a energia e tal. Na das contas, eu upei bastante, sabe? É bem tranquilo de upar no jogo, assim. Por isso que eu tô dando essa... Essa ruxadinha nas missões, pra gente compensar o meu personagem com... Que abastecer, né? Vocês sabem o esquema aqui. Kiko St. John, você tá aí? Temos um trabalho pra você aqui no Lago Peaceful. Pô, exatamente o que eu precisava era um trabalho pro... Kukla, beleza, ok. É... Vou passar aí. Desligo. Boa, garoto. Missão pro Kukla, gente. Eu queria muito fazer pra poder upar minha moto, velho. Nossa, eu queria muito fazer, mano. Tava precisando. Veio no momento muito certo. Nossa, o momento muito certo. Kiko, aqui é ida, Tucker. O Al-Kai pediu pra dizer que o acampamento está agradecido por tudo que você está fazendo. Precisamos de toda a ajuda que aparecer. O Al-Kai pediu. O pessoal da campanha da Tucker gosta de mim. Isso é importante pra mim. Ah, mano. Decisões morais ficam o tempo inteiro martelando a gente no jogo, né? Ele deixou coisas, mas eu não vou pegar nada não, porque eu tô bem de... Inventário. Nossa, velho. Missão pro Cooper é exatamente o que eu queria. A gente vai fazer a missão, vai subir de nível com ele e vai conseguir upar a moto. Eu vou conseguir agora carregar itens nas mo... Nossa, vai ser esquema demais, irmão. Melhorar o combustível também, porra. E aí? Você não tá respondendo no rádio? É. Sei lá, eu tava... Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Só... Tentando relaxar. Entende? Você tá com febre. Minha cabeça tá latejando. Você tá com febre. Não, não, não. Eu só... Eu só tô cansado. Tá. Fica aqui. Descansa. Vou pensar em alguma coisa. Não preciso de uma merda de uma babá. Eu tô bem. Merda. Vamos lá. Anda, anda, anda. Pensa. Que merda, hein, mano. Caralho, mano. Tá fudido. Tá com febre. Puta, mano. Queimador de terceiro grau é foda, mano. Eu já tive o queimador de... A básica é a primeiro grau, né? Tipo, eu tive um depois e já me fodeu, mano. Que é uma semana. A caganeira desgraça. Febre. Que hidrataça. É horrível, né, mano? Caralho, o maluco meteu um maçarico no braço dele. Arrancou a tatu no maçarico, mano. Ai, quando eu lembro daquilo, velho. Caralho. Mano, é atoa que ele tá mal, né? Que demora pra voltar, né, mano? Aconteceu tanta coisa já, velho. E aí, vem cá, vou te mostrar o que procuramos. É, já achei. Beleza, vamos nos concentrar. Eu tô concentrado. Essa foi boa. Bom, essa aqui se chama lavandula angustifolia. Lavanda? Eu gastei uma boa grana no meu diploma, então eu vou falar em latim, mas pode chamar. Tá bom, aproveita o seu investimento. Manda ver. Ok, então me dê sua conta. Ok. Beleza, você vai colocar uma mão ao redor da flor e colocar a outra mão no caule. Ok. Assim mesmo. E então puxar com jeito devagar. Eu já arranquei erva antes. Dá licença, isso aqui não é mato, precisa ter cuidado. Mas é pra fazer pressão. Isso sim, mas não muito. Ok, pronto. Vai. É isso aí, foi perfeito. E o cheiro não é muito bom. Ok, segura essa aí e eu vou colher mais. Então, por que lavanda? Bom, o pessoal do laboratório tá animado. Eles acham que existe uma subespécie que tem monoterpenoides mutados que produzem um linalol modificado que... Isso é muito... Nossa, obrigado, Einstein. Valeu. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Tá no meu contrato. Nenhuma pesquisa minha pode ser usada para fins militares. É, mano. Engraçado como a mina ensina exatamente a pomada que ele ia precisar. A gente tá no bom. A gente tá ensinado para. Tô brincando aqui. Ele selecionou essa memória. Espera aí, para. Qual é? A água deve tá ótima. Espera, calma, calma. Qual o problema? Bom, eu não quis dizer pra parar isso. Fala, o que foi? Ele não sabe nadar. É uma louca história. Bom, tudo bem. Podemos só caminhar. Eu gosto de andar. É, não sei se sabe. Não, a gente vai jogar agora. Ele não sabe nadar, né? Ele dá umas braçadinhas e a gente fica desesperada. Mesmo? Ok. Bom, esse gênero específico é adventício. Você vai me fazer perguntar. Significa que não é nativo da área. Pode agradecer ao Ogden. Quem? Ai, merda. Perguntei. Peter Skynogden. O primeiro explorador a visitar esta região do Oregon. Ele e alguns outros pioneiros trouxeram várias ervas e plantas medicinais com eles. Algumas se espalharam e agora crescem aqui. Principalmente nas margens de lagos e lagoas. Primeiro explorador branco. Uau, olha só pra você. Todo politicamente correto. Não acredita naqueles estereótipos de motoqueiro que você vê na TV. Na verdade, nós temos muito charme. Ah, é? O motoclube tem alguns irmãos. Um é membro batizado. Eu acho que não vi nenhuma pessoa não branca desde que cheguei nesse estranho paraíso rural. Pois é. Na real, o Jack encomendou uns caras de sacramento só pra sacanear nossos rivais skinheads. Ele não fez isso. Não, não fez. Eu tô zoando. O Jersey Dean é um velho amigo meu. Fui eu mesmo que batizei. A gente serviu no mesmo batalhão. Aparece no QG do clube qualquer dia. Eu te apresento. Você vai gostar dele. É um comédia. Ele faz uma margarita da hora. Bom, eu tenho que chegar cedo no laboratório na segunda, então. A gente vai estar na sua cama antes das 10, eu prometo. Dá pra resistir a uma proposta dessas? Ok. Agora você tenta colher umas. Lavanda? Você... Você quer que eu colhe a lavanda? Isso. Precisa... Precisa... Precisa colher até agora. Ah, eu vou amassar. Anda. Ah, peguei uma. Que bom pra você. Essa aqui? Isso. Continua. A última. Ótima. Traz pra mim. Bom saber. Ela fica na beira do rio, a lavanda. Pega um riozinho e vai seguindo. Pra você. Uau. Nossa, o cavalheirismo ainda não morreu em Farwell. Bom, se morreu não foi minha culpa. Ei. Opa, opa, opa. Coitadinhos. Ei, era essa que a gente ia fumar mais tarde? Não, mas era essa que a gente ia beber. Eu faço um chá de ervas com ela. Aposto. Ei, então tá. Se você for lá em casa, aí eu faço pra você, desde que eu ganhe uma carona. Beleza, fechou. Você vai se converter. E podemos comprar umas cervejas pra mim no caminho. Mas ela tudo é bonitinha, né? Tipo... Ai, que merda, né, mano? Aí vem o zumbi que destrói tudo. Quase vezes tem alguma coisa a ver com a Nero também. Ou será que a Nero tá só estudando isso? Não sei. Tá estranho, esses estudos dele são... É que tipo... Ah, de novo, né? Aquilo... Beleza, tem um apocalipse zumbi. É uma merda. É uma merda pra toda a população. Aí tem uma super empresa que tá investigando. Mas por que que eles estão investigando? Né? Você pode confiar na Umbrella do Days Gone? Eu acho que não, tá ligado? E aí você fica nessa. Você vai confiar na empresa milionária que quer de alguma maneira lucrar com os zumbis? Ou você vai acreditar na... sei lá. Não vai acreditar em ninguém. Tá ligado. Enfim. Beleza. Puta, pior que eu vendi todas as minhas ervas. Oh, damn. E eu acho que eu tinha lavanda. Nossa, certeza. Já mandou fast travel ali. Dois palitos. Não vamos nem pensar. Vamos fazer essa missão tipo... Puta, coletando plantinha, viu? Vai coletar as plantinhas e depois a gente vai fazer a do cu. Ah, foi mal. Tô viajando. Você disse alguma coisa? Uma coisa que a Sarah me mostrou. Ai, peraí. Eu liberei uma habilidade. Puta, deixa eu ver se eu... É uma das primeiras aqui, eu acho, pra marcar as plantinhas, ó. As plantas são exibidas no minimapa. Ah, vai. Mostrou uns anos atrás. Antes... É, enfim. Tem uma planta que cresce por aqui, se chama lavanda. Ela cresce na sombra, perto dos rios, das margens dos lagos. Eu vou ver se consigo achar algumas. Caraca, irmão. Do jeito que meu braço tá... Estratégia para hordas. Normalmente, a melhor estratégia quando pra uma horda grande, especialmente se não estiver preparada, é conseguir boas armas e juntar recursos. Percorrar e elabore um plano de fuga antes de tentar voltar. Eu toco qualquer coisa. Mas foda-se lavanda. Arranja alguma coisa que eu possa fumar. Mesmo assim, eu vou achar essa parada, vou fazer uma pomada pra queimadura com ela e você vai parar de falar nisso. Tá bom, ok. Foi mal, irmão. É que eu tô ficando doido aqui em cima, saca? Ai, não esquenta, Busman. A gente vai rodar pro norte, eu juro por Deus. Não falta muito. Tá me ouvindo? Beleza, fui. Lembra que eu falei que jogando off eu acabei com uma pequena horda? Então, era aqui essa pequena horda. Cara, era pequenininho. Eles ficavam dentro dos trens ali, eu não sei porque diabos. E... O bicho foi muito rápido. Foi difícil, mas tipo... Era só pra liberar um negócio da Nero, tá ligado? Eu não imaginei que fosse uma missão e tipo assim... Ah, mate a horda para pegar a plantinha pro búlzer. Ok. E... Tinha ali toda a região, tinha uns explosivos e tal. Enfim, coisa pequena. Me desculpem por isso. Eu não sabia que essa horda, necessariamente, ia envolver uma missão no futuro. Ah. Agilizão. Vambora. Pior que é o momento certo mesmo, né? Porque tipo, você vem aqui e você já tá meio forte assim. Então é tranquilo de... Caraca, como eu levei a horda tão antes? Eu levei a horda muito antes, né? Muito antes. Tipo, mal e mal eu usei tiro. Eu fui só na estratégia. É, né? Tô devendo uma horda pra vocês. Coloca no meu débito aí, hein? Vai entregar a plantinha pro búlzer. Missãozinha fila. Acho que, eventualmente, já deve estar no mid game. Acho que a missão do búlzer agora vai bater mais... vai bater uns 60, 70%. Ei, búlzer. Ah... Caralho! Ah, engraçado, né? Eu tava lembrando que... Uma vez no verão, a Sarah me levou até Bear Creek. Fomos colher lavanda e... Ela me ensinou... Ela me ensinou a fazer um creme pra queimaduras. Eu saí hoje. Ok? Eu dei uma olhada na montanha, limpi armadilhas. Meu braço tá quase novo em folha. Beleza. Ok. Só vou deixar isso aqui e... Ei, ei! Só preciso de uns dias. Ok? Só... Vamos pro norte, como disse, e saímos desse buraco. Claro. Isso. Passa a pomada... Porra! Eu tive que matar uma horda pra isso, meu parceiro. Cadê Cooper? Vamos lá, vai. Mano, tô metendo os fast travel, velho. Vamos dar uma grandada nesse filler aqui do meio do jogo, tá ligado? Isso aqui é só de longuinha pra estender. Tipo, agora pra você enfrentar a horda. Aí, putz, aí você ia tentar umas três vezes, tá? Eu tentei aqui umas três, quatro vezes que eu não tinha arma. Então, não foi tão fácil. Aí, depois eu fiz, tá ligado? Então, você consegue também fazer se você chegar nessa etapa do jogo aqui. Porque realmente não é esse o desafio do game. Abre logo esse portão! Abrindo o portão. O que você quer? Beleza. E aí, irmão? Beleza. Tem uma coisa que pode te interessar. É, eu não teria tanta certeza, Coop. Tô ocupado. Ocupado demais pra te contar sobre um acampamento de Reapers? Aqui? Na região das Cascades? Reapers aqui? Ah, onde? Achei que você fosse se interessar. Fique sabendo que eles atacaram você e o Boozer. Na real, faz tempo que eu não vejo o Boozer, não é? Onde, Coop? Lá perto de Separei Shalmedal. A Fleck, você conhece ela, não é? Deu de cara com eles. Passou por lá quando tava buscando suprimentos. Não esquenta. Eu cuido deles. Não dá nem pra respirar. E aí? Como é que tá? Malouco full memes, hein, mano? Manny, ainda não tô feliz com você. Vou mudar o visual dela. Ahn... Pintura... Não é visual. Não. Pintura mesmo. Adesivos. Ok. Qual que foi que eu liberei? Eu liberei essa aqui, ó. Ah, maneiro. Acampamento de Hot Springs. Me procura se precisar de algo. Beleza. Até mais, Dick. Ah, moleque. Me deixamos um pouquinho na moto. Tacei. Vambora. Dick, você tá aí? Diga, tô aqui. O que foi? Fomos atacados. Trabalhei. Reapers. Umas dúzias. Talvez mais. Ei, caralho. Aquela menina que te deixou tão preocupado. Alisa. Espera. Calma aí. O que aconteceu? Cadê a Alisa? Foi nevada. L mais 3. O Alkai seguiu eles até onde conseguiu. Mas eles se tocaram na cratera Belnip. Ele voltou pra ajudar mais homens, mas... Puta merda. Ok, olha só. Eu sei o que esses filhos da puta fazem com refeis. Não vou esperar. Cacete, velho. O problema com Reapers agora vai ser embaçado. Pior que eu vou... Mano, eu vou arregaçar os Reapers agora. Porque eu vou pegar o acampamento deles aqui. E depois a gente vai arregaçar o acampamento deles lá com a Tucker. Bora. Pra gente caçar Reapers. Ah, que merda. Ah, vale a pena conferir. Filho da puta! Beleza. 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 Até que enfim. Que merda. Espero que ele deixou o loot. Por isso que eu parei. Porque ele parou. Ah, vale a pena conferir e tal. Caixa de pregos? Sério! De. Vambora Booser tá piorando Como mais inimigos podem serem encontrados pela região de Farrell, montados por saqueadores, Reapers ou anarquistas, estão cheios de assassinos e ladrões que atacam os mais fracos, ok Eu nunca fui caçar os caras, não o que eu lembre É o que eu imaginei A vida o rebaixou Desligo Mas não temos sua dor Você vai descobrir que é seu maior presente Ela preparou um lugar pra você aqui, junto de mim e de meus amigos, e seus amigos também A historcologia Deu É, daqui a minuscangeda Deu Vai ter muito tempo Siapa Su Fix Ma Determinação suficiente Meus maníacos do caralho, fazendo o que aqui? Hã? Não precisa correr Mas tema a sua dor Você irá descobrir Que isso é o meu coração Ela preparou um lugar pra você aqui Junto de mim Seus amigos Você nos acertou Gostei dessa arma, Miguel Caralho, 14 agora, velho Aumentou o número de Reapers Caralho, de Reaper Caralho, o Dick é muito putaço, né, velho? Eu gosto muito disso dele, mano Cara, e essa arma é muito boa, velho Caralho, de Duente Cadê tem a ver da puta? Fez barulho Eu sei que está por aqui Não, porra Pegamos Pegar uma boa aqui Uma bolada Até quem é que me pergunta Ai, caraca Ah, pronto Fazer pegar a paia com o Reaper agora É brincadeira, né, mano? Homem Ele atirou em mim Boa, mano Boa, mano Beleza, então, mano Acabamos com esse Tem mais um aqui do ladinho, brother Então vamos só voltar pra moto É, mano Os caras têm que ser agradecidos por nós mesmo A gente já correria pra cacete Esses caras são muito loucos, né, mano? Eles ficam aí Escutando Rezando Se queimando Se cortando Apocalipse Mano, revela o pior das pessoas, né, irmão? Então Chegou naquele momento o nosso código também Lembrando Mais de vários comentários Não precisa mandar tudo num só Pra decorar Manda vários, cacete Não tem problema E a perguntinha do dia O nosso segredo do dia é Vamos pensar Qual vai ser o segredo do dia? Mais doido que um Reaper Fazendo alguma coisa, tá? Então o nosso código Você vai falar Estou mais louco Que um Reaper Nessa galera maluca Aí do cacete Fazendo Tchananã Aí você escolhe o que é o Tchananã, entendeu? Você não vai colocar Tchananã Porra, por favor Sim, Bruzer Achei Abre o portão Cê acha Acha que eles estavam aqui Procurando a gente? Sei lá, Buzzman Eu tava ocupado demais Evitando que eles furassem Meus olhos pra perguntar Foi morto Coitado do Bull Beleza, cara É, eu sei Desliga Quer me dizer alguma coisa? Temos umas paradas ótimas Pra te ver Ok Eu preciso, na verdade De munição, velho Munição de rifle de assalto Pode encher Munição de rifle tá cheio Munição de pistola Pode encher E uns tencedorzinhos De pistola Beleza Beleza Vou ficar por aqui Se precisa de algo Como assim? Eu ainda não Caralho, peraí Ainda não deu nível 2 Sério? E aí? Acho que aqui dá Se eu vender os bagulhos Que eu tenho aqui Já vai rolar Ah, você andou ocupado Ah, mano Falta muito pouco, velho Falta 18 Eu tenho caça Calma Não vai dar Nossa, nem fudendo Que não vai dar Nossa, mano É sério isso, velho? Ah, não Eu vou pra 12 e 300 É 12 e 500 Ai, que saco Porra, eu vim aqui Seco pra Abastecer com a moto Nossa, eu vim aqui Muito seco pra Ai, que raiva Bom, vamos acumular Um pouco de orelha Depois eu venho aqui, velho É 500 Só abastece Vambora Obrigado, viu? Graxinha Ai, meu Deus Já deixei a moto Ah, mano Eu tinha certeza Que tava nível 2, velho Que vacilo, mano Nossa, eu vim seco, velho Eu não vi que não tinha o pato É nível 2 Eu vou melhorar muito Minha moto, velho Posta vida, viu, mano Mano, agora que as plantinhas Tão aparecendo no meu radar Também Pra passar farmando plantinha E vender ali Também é dois palitos, né? Olha, olha o meu radar Tá cheio de planta, velho Cheio de negocinho Pra Pra ficar farmando Tá ligado? Tá ligado Mas é muito difícil Dirigir no túnel Sempre Mas é muito difícil O negócio da plantinha Não é ruim, não Ah, fodeu Puta, fodeu, velho Acabei de cair numa armadilha, mano Filhos da puta, mano Ai, que saco Ah, então é uma marretada na cabeça, velho Nossa, essa armadilha foi muito Filha da puta, mano Tem a minha moto aqui? Ah, não Minha moto tá lá na frente Caralho E ainda ferrou com a minha moto Sério Porque se o jogo tava me ensinando A consertar a moto É porque fodeu muito, mano Nossa, velho Que armadilha é essa, tio? Nossa, velho Arregaçaram minha sucata, mano Ai, meu Deus, velho Puta, isso me pegou muito de calça riada, velho Já passei aqui várias vezes Não tinha nada, irmão Que susto da desgrama que eu levei, velho Juntar a sucata, velho Quero dizer não, velho Eu não vou lá, velho Vambora, vai Tentar salvar uma minazinha lá Não é real Sabe o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que ter o nosso acampamento nesse jogo Porque, mano, o nosso personagem é maneiro Ele seria um bom líder A minha moto ficou da hora Nice, piadinha Beleza, vou tentar na medida do possível Fazer isso Fritivo O que é isso? É da Lisa? Não tem cara de ser de um bosta de um Reaper Regadas pequenas De menina Tem que ser a Lisa Ela foi arrastada por aqui Beleza Se vocês machucaram ela Seus filhos da puta Eu vou matar todos vocês, um por um Ok Agora sim Não tem cara de ser Ah, esse bocão foi muito na sorte, velho Eita porra, velho Já tem um inferninho, mano Ah, velho, os mocos tem um inferninho, mano, é brincadeira isso Os livres governam o mundo, né? Não se estiverem todos mortos Sem exaltação Não, ela não tá aqui dentro Cadê você, Elisa? Eu ouço fósseis Ela tem que tá por aqui em algum lugar Carlos me disse para ouvir Ouvir as vozes Não consigo parar de ouvir Elas choram na escuridão Ninguém vai se juntar a vocês Olha só, agora você foi encontrado, né? Olha só as vozes, né, trouxa Escuta as vozes Quanto a voz da minha bala Seu trouxa Aguenta, Elisa Não importa o que eles fizerem com você Só aguenta Liza Não importa o que eles fizerem com você Não importa o que eles fizerem com você Liza, estou chegando Liza, estou chegando Moleque Quando a gente está furtivo muito perto do cara, nosso coração começa a bater mais forte. Isso é muito da hora, sério. Moleque, pacada na nuca, meu parceiro. Na nuca. Esse lugar é um labirinto do caralho. O que foi isso? Foi uma facada no pescoço, maluco. Ah, aqui. Eles arrastaram ela aqui pra cima. Dá pra usar isso aqui. A Lisa deve estar lá em cima. Honestamente, eu não sei dizer se ele me viu ou se ele correu de troxa. Correu de troxa mesmo. Que era aquele ali. Correu. Me viu? Ele não me viu, né? Do nada, começou a correr. É loucasso. Eita louco Puta, agora me viram Ok Vem, dá cara Vai Cuidado, cara O que eu da puta? Tem uma parada que eu aprendi a matar nesse jogo, são os Reaper, velho. Vou lá. Ali. Eu não coberto. O que eu da mãe, velho? Quase me pegou, mano. Que isso? Eu vou quebrar o clima de tensão no momento desse. Estão voando, velho. Você está maluco. Ai, Lisa. Eu te fechei, caralho. Porra, que tensão, velho. Tudo bem, Lisa? Ai, meu Deus, o que fizeram com você? Lisa? Ei. Docinha? Ei, ei, ei. Quietinha, quietinha. Lisa, sou eu, Deacon. Lembra? Deacon. Ok, Deacon. Beleza. Tudo bem, tudo bem. Vem cá. Tudo bem? Cacete, consegue correr? Sabe onde fica o centro de visitas? Beleza, minha moto está lá. Eu preciso que corra até lá o mais rápido que puder, sem parar. Não, pai. Sem parar por nada. Está pronta? Sim? Vai. Mas eu estou muito tenso. Sem parar, a mina está caminhando do meu lado. Não é muito bom escutar ordens, né? Ok. Porra. Não larga sua arma boa não, imbecil. Não. 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 Reapers. Você abaixa, se esconde. Vamos lá. Não. 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 Desapõe. Não. E aí? Recebote. E aí? Nossa, moleque Two shots, two headshots Foi dois, tiro duas cabeçolita Vambora, parça Vem, Liza, vamos Nossa Acha a minha moto, corre Coitada, velho Olha o que os caras fizeram com a mina, mano Na moral Puxa, ah, mais um acampamento Me encontra, ok? Na rodovia Cascade, no cruzamento com a antiga estrada Belneb Eu tô indo pra lá agora Sabe o que o Iron Mike disse a noite que você e o Couser foram embora? Ah, ah, é Foi isso Escuta, é Foi por isso que eu chamei você e não esquizo O Iron Mike não precisa ficar sabendo Eu tô com uma criança aqui Quê? Quer dizer, não é uma criança É uma sobrevivente Ela passou um bom tempo por aí Você tá com uma sobrevivente? E vai levar ela pro Lago Lost? Não, você vai levar ela pro Lago Lost E eu vou levar ela pra você Ricky, tá aí? Sim, sim Ok Eu tô a caminho Lago Lost desligando Ricky? Tá Tá bom, ok De nada Combustível Você vai gostar de lá, menina Como eu disse, o Iron Mike, ele é Ele é legal, ele gosta de gritar bastante Olha, não deixa ele te irritar, entendeu? Enfim, tem um cara, o Esquizo Se ele te incomodar, qualquer coisa Bom, é só contar pra Ricky Ou pra Eddie Ela é a médica do acampamento Conta pra ela Caralho, qual que é a vibe dele com esse acampamento? Ela é boa, ela tem remédios Sabe, pra limpar esses Esses cortes Quer dizer, você não quer pegar uma infecção, né? Elas vão te ajudar, menina Pode contar com elas Mesmo se você Sabe Se você Fizer besteira Beleza Caraca, velho Pior que tem esse terceiro acampamento Será que é outra cidade? Eu não sei, velho O quanto que esse jogo vai ampliar Se a gente vai ficar só nessas duas cidadezinhas? Eu não sei Eu não sei Eu não sei de verdade A dúvida me permeia Será que uma hora a gente vai pro tal do norte? Mano Muitas dúvidas, velho Muita coisa pra rolar nessa série, hein? Caraca Eu nem vi o tempo que tava Pera É muito boa, mano E aí, Rick? E aí, Rick? Que surpresa A Tucker parou de comprar escravos? Ah, Lisa Essa é a Rick Ela vai te levar pra um lugar seguro Não mudou nada, Dick O Iron Mike não vai te pagar por essa... Me pagar por... Ah, qual é? Não é... Foi mal Não é isso que eu quero Eu não quero uma recompensa, tá bom? Dá pra ficar com ela Qual o problema dela? Qual o problema? Ela se encrencou com os Reapers Eu tive que ir Ai, meu Deus Oi, Lisa Oi, eu sou a Rick Olha, você gosta de pescar? Eu adoro pescar É minha coisa preferida no mundo inteiro Quer pescar comigo? É? Vou te falar sobre o Lago Lost Lá tem a água mais limpa Que você já viu E os peixes Ai, meu Deus Os peixes pela manhã Eles pulam Até aqui Eu vou te mostrar Quando formos pescar Vai ser divertido Se segura, tá bom? Pronta? Eu agradeço Ele deu uma cara com a galera lá Pelo jeito O que a gente tem de objetivo agora é O mundo vem atrás de você Equipado pra rodar História adicional Ele não é o meu irmão Ele é meu irmão E além disso Mais Nada, jovem Sim Porque a gente vai parar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Foi mais um episódio maneiríssimo Foi mais um episódio maneiríssimo Mais um vídeo muito legal Eu espero que no próximo episódio eu tenha conseguido grindar a nossa motinha Certo? E é isso Se você quer assistir o próximo episódio não esquece de clicar no topo da descrição Que tem a playlist Pra que você assista o próximo vídeo E mais uma vez muito obrigado pelo apoio de vocês Espero que tenham gostado desse episódio Eu gosto muito de zerar os jogos com vocês E esse é um jogo que eu acho que tinha tudo a ver com o Patflix Então foi uma boa volta Não é não? Dedo, um beijo Uma boa noite Fiquem bem Eu conheço Deixa ele entrar E aí? É bom vir pra um lugar de segura Até a próxima E tchau